Marco Roque, faz favor de vir fazer uma... Tô indo, Delinha. É um prazer muito grande o Marco Roque fazer uma participação aqui comigo do Bolero. Delinha, é uma honra e uma satisfação muito grande participar desse palco, principalmente ao lado, se não a maior representante da nossa música, Suma Tugrossense, da música brasileira. É muita responsabilidade pro Aveia, né? Obrigado. Vamos lá, gente. Então, Entre Lágrimas, um Bolero, de Leonardo Zé Rico, que a Delinha gosta muito. E eu tenho o prazer de participar com você. Obrigada. E você tá fazendo essa homenagem pro Zé Rico, juntamente comigo aqui no palco, me ajudando a cantar mais uma vez. Que é isso. Obrigado, Zé. Obrigado pelo carinho. Vamos lá, maestro? Eu não quero que tu penses, Nem o sol estande em mim. Deixas que eu viva sofrendo, Gosto de viver assim. Teu amor me enlouquece, eu não sei se estou sonhando, Isso é coisa que acontece, quando a gente está amando. Se um dia eu chorar, ninguém vai saber porquê. É meu modo de amar, é meu jeito de querer. Ninguém vai fazer juízo, nem saber o que estou sentindo. Tu verás o meu sorriso, entre lágrimas caindo. Se um dia eu chorar, ninguém vai saber porquê. É meu modo de amar, é meu jeito de querer. É meu jeito de querer. Ninguém vai fazer juízo, nem saber o que estou sentindo. Tu verás o meu sorriso, entre lágrimas caindo. Tu verás o meu sorriso, entre lágrimas caindo. Tu verás o meu sorriso, entre lágrimas caindo. Aplausos.